Esse curso foi desenvolvido especialmente para os profissionais que desejam entender a linguagem R. Como é que eu utilizo os modelos estatísticos para a tomada de decisão via R? Nesse curso eu apresentarei a linguagem de programação R e as principais técnicas de estatística para a tomada de decisão via R. Análise exploratória de dados, técnicas de projeção, regressão linear, séries temporais, regressão logística, dentre outras. Se você tem interesse nesse curso, agende um bate-papo conosco que eu apresentarei a grade completa. Não perca essa oportunidade, venha fazer um curso de R na FIA.